Tem que também limpar esse botulhinho. Calma, calma, calma. Olha o outro. Ah, o saco! Olá. Pô, é meu filho. Ai, olha, é meu filho também. É meu filho. Você e o Vitor. Não, fica quieta. Fica aí, fica aí, bonitinho. Vem cá. Que nervoso, mamãe, que nervoso. Que isso? Você está doida, louca. Que isso? Que menina doente. Oi, oi, oi. Que isso? Para de graça. Que isso? Você para de graça. Calma, pontinho, calminha, ponto. É o irmão. Vem, irmão, dá um beijinho. Não dá, não dá, não. Calma. Calma. Estão muito? Faz o, faz o, vem. Vai. Vai, olha, não vai. Calma. Enquanto ele não fica louco. Calma. Enquanto você tem que relaxar. Relaxa. Relaxa. Vai, vai lá. Vai, vai, olha, não vai de jeito nenhum. Ó, dá para você ir? Ó, não vai. Então vai para a árvore, vai. Vamos para a árvore. Vai, para a árvore. Vai, é para a árvore. Vai. Vai, ô. Ó, sai. Agora ele foi, ó. Pronto, deixa eu tirar. Pronto. Ó, ó, ó. Deixa o torto é mesmo. Calma. 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 Vamos ficar calmo. Pronto. Calminha. Calma. Respira. Olha, está bravona. Mas ele é neném. Esse é o filho também. Oi, 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 oi. Olha o torto meu. Ai, o que foi? Menininha chata. Ai, o que é isso? O Vitor é meu filho igual você. Para. Hein? Ciúme não. Ixi, não é nem para ficar perto. Olha lá, ele fica tenso. Pronto, pronto. Árvore de King. Chega. Passou? Passou a surtada? Querida. Não? Não.